Galera, no vídeo de hoje eu vou estar levando vocês para surfarem comigo aí, para fazer o meu treino. Então a gente vai estar surfando aí nessa praia aí que estava marcando na previsão 3 metros. E eu fui lá para o super outside, fui mesmo para o fundão, peguei umas ondas super compridas. Eu vinha quicando a onda inteira, até achei que eu ia pagar várias vezes, mas foi legal, vocês vão ver no vídeo. Além de estar dando umas dicas aí bacanas para quem tem medo de pegar onda, tem medo de começar a pegar onda. Então vou estar falando aí coisas que vão ajudar vocês com certeza. Além de estar dando aí também dicas de como entrar no mar mais facilmente e aí não levar onda na cabeça, entrar mais tranquilamente. Então se você aí quer entrar mais rápido e mais de boa, eu vou estar dando umas dicas também super bacanas. Então vamos nessa para o vídeo. Ah, outro dia com altas ondas, galera. Agora está uma maré bem vazia, a gente vai dar uma entrada aqui. E eu vou tentar pegar uma onda mais ali, mas eu vou entrar por aqui que eu acho que vai ser a melhor opção. Tá tipo para entrar lá para o fundão, para o outside estar mais perto. Então ali vem umas ondas mesmo fechadeiras, uma espuma lá de fora. Então eu vou tentar entrar por aqui agora e vamos ver já quanto tempo eu demoro para entrar nesse mar. Aí a previsão está marcando 3 metrinhos de onda, né, até 3 metros. E vem essas espumaeiras lá de fora que se eu fosse lá para o outside, fundão, 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 eu ia pegar uma onda dessa de mais ou menos esse tamanho. Mas aqui deve ter por volta de 1 metro e meio, 2 aqui nessas aqui maiores. que a gente vai participar, que ela vai ter um formato mais legal para o bodyboard. Então vamos botar aqui para marcar. Aqui. Valendo. E vem na hora da série é que a gente vai entrar, mas vamos ver, você não me pergunta que vai demorar. Bora. Oi. Oi. E tem uma corrente me puxando para lá. Até estranho, porque geralmente a corrente puxa para o outro lado. Mas deve ser a corrente zigue-zague. Ela puxa aqui desse lado. E quando chegar lá mais profundo, ela vai puxar para o outro lado. Aqui eu vou só na manha. Quando chegar mais ali perto dos quebra-coco, eu dou gás na remada. E eu vou por perto dos quebra-coco e a manha. E não vou parar de passar para o outro lado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? 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 Talvez a galera foi arrastada pela torrente Esses dias maiores assim Tem muita torrente mexendo Então tem que ficar sempre com um ponto de referência Senão tu pode sair arrastado Tá todo mundo remando aqui pra baixo Então provavelmente foram arrastados Deu tilt aqui na câmera Voltamos Esperando aqui uma... Ver se vem uma valinha Olha lá Ver o mesmo boi, hein? Pra parar Ah Essa não Mas se tiver um pouquinho mais de onda Tipo maior Essa ondulação vai quebrar aqui top Ó a gente vamos sair aí galera Pra cá ó O que é isso? Aqui Olha lá Olha lá Olha lá Mirada que a onda tem... A onda tem... Espaço É massa pra tipo... Fazer linha Agora Hoje a gente pega uma valhazinha ainda Quero limpar vocês Bora Olha lá Tem que ver O que é isso? Olha lá Tem que ver O que é isso? A série lá do fundo galera Tem que ver que é isso? Tem que ver que você tem que pegar um de lá Meio ruim essa do cara Vamos aqui atrás Está super diferente a onda do que eu tinha acostumado a pegar aqui Não sei se é um lacão, está diferente Olha essa daqui talvez Não sei se é um lacinho Não sei se é um lacinho É diferente galera, vocês terem noção Eu estou vindo para cá já faz o que? Aqui nessa onda uns 4, 5 vídeos E eu já vim para cá algumas vezes Acho que já estou uns 20 vezes aqui talvez Um pouquinho mais Eu nunca tinha visto a onda assim Ela está esperando até demais Eu já falei aqui no vídeo Essa onda é super difícil de ler Porque Geralmente você vem e acha que ela vai abrir e ela fecha rápido Então Agora ela está super mole Só ali no inside que ela fica querendo fechar Mas parece que quando chega lá você não tem mais velocidade Vamos ver se foram só essas que eu peguei Tem alguma coisa aí hein Olha 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 Pode ser a maré também É Está meio a maré esvaziando Então Pode ser que esteja sugando meio diferente a água Que esteja diferente Não sei Com teoria Pode ser Vamos ver se vem uma valinha boa Olha lá no fundo galera Uau A gente sai daí hein O O A gente sai daí O A gente sai daí O 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 Talvez, talvez, eu vou tentar pegar um lá do fundão, bora, eu vi um cara agora descendo uma, pode ser que esteja ruim, mas pode ser que não Vou experimentar, lá do fundo de todo eu vou, tipo, seguir o racho dessa espuma pra ficar num lugar que quebra onda Vamos nessa Chibinhão no meio, eu pego Eu não sei se era a cara de longbord que desceu deitada, eu aprendi tolhando ali agora, mas vamos experimentar E aí Eu acho que é só um limpeza Ó Vou limpar vocês aqui E galera, foi até um brother que assiste aqui os vídeos Queria agradecer Me deu o toque de colocar vaselina por causa da lente Essa lente vem com uma proteçãozinha da marca GoPro Segundo a GoPro tira as gotas de água Mas não é bem assim E eu comecei a usar vaselina que esse cara tinha falado Que foi massa, resultou um pouco Mas depois ela começa a ficar com todo o seu fio boto Vai ficar com as gotinhas também Nada é melhor que a boa e velha linguada Eu acho que é a única coisa que funciona Que fácil Só que como eu faço aqui um vídeo sem cortes Eu vou ter que ficar passando saliva em vocês direto Então eu deixo um pouquinho com gota assim Deixo só para quando ela for no último caso Olha aí galera Dando para ver lá no fundo Uma série aí hein Já estou meio... Ai aqui tem uma corrente para lá olha Olha que doido Está todo de zigue-zague Eu estou remando aqui Eu já estou ficando perto das pedras ali Lembra que eu falei que na entrada Na veirinha Tinha uma corrente me puxando para lá Depois quando eu entrei Meti um para cá Agora já tem no fundão aqui tem uma para lá Então tem dois picos Tem esse pico aqui que é o O super outside Eu nunca superi aqui Nunca pegue onda aqui Porque parece muito cheia para surf E depois ali embaixo tem a onda que a gente pega para bodyboard Que é mais legal Que ela forma mais a rampinha e tal E... Aqui quando está grande ou não tem ninguém Ou quando tem a galera do surf Ou do sup também Que ela fica mais molinha né Então... É... Para bodyboard tipo Quando você quer fazer manobra aérea E essas coisas tipo Melhor coisa é... Uma onda mais... Mais buraco Então aqui não fica tão buraco Ah vamos ver se a gente acha uma... Para ali Nem que seja para eu ir Indo lá para baixo E... Lá embaixo fazer alguma coisa Mais Tal Hehehehe De amarrar aqui ó Que eu fico... É... Estão aqui para filmar Não perdi a câmera Porque... Às vezes quando a gente cola no... No lixo Já tá Eu amarro aqui No... No lixo É tipo uma... Um elasticudinho Eu que fiz essa parada aqui E... Amarro aqui na câmera Então... Melhor coisa Já fiz a câmera É... Muito paia Olha aí Vamos ver... Opa! Tô assistindo a mesma coisa aí hein Tem que ter cuidado para não me puxar para lá e para lá E eu vou lá para... Para as pedras Ó Talvez mais embaixo Até aí Não tem um tamanho Passando aqui Opa! Vamos ver se algum abre Se não abrir eu vou meio que... Reto na espuma e ver se lá embaixo ela... Ela monta Olha! Olha aí Tentando pegar o vento hein É ando na ponta Olha! Pegou para o... É tão justo o tamanho Olha! Aí essa aqui galera Essa aqui vai e a gente abre hein Talvez... Não Olha aí Uh! Uh! Porra! Vê se eu consigo pegar essa! Se é grande hein galera! Olha! Talvez... É uma fechadeira Mas vamos! A minha remada foi fraquíssima Que... Tô vendo quando são maiores Ela tem... Ó! Olha essa aqui Ih! Ela... Fica com um volume Que é tipo difícil de remar Deixa eu polir vocês aqui É... Pera aí que vocês estão procurando um polimento Então... Desculpa aí galera Já tá Agora tá bom Mas eu tava dizendo É... Fica... Tão maçuda A gente fala que a onda tá maçuda Que tu... Tu não consegue pegar o time pra... Pra entrar na onda Então vou ficar aqui embaixo Levemente embaixo Pra... Se pelo menos... Pelo menos... Pelo menos vier Eu tenho uma possibilidade maior de pegar Se não pegar... A gente vai lavar na cabeça Vai estar de boa É o risco Que tem que se tomar Mas vamos nessa descer aqui um pouquinho Ó... Ó... Tá um pouquinho menor Ó... 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 Valeo... Vai pra... Que... Passa um pouco Eu já tô num picuzinho Do... Do camph Fui... Mesmo levada Pela correnteça Eu consigo pegar uma Que parte aqui da galera Vamos ver, deixa Talvez Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Vai lançar ele grande lá embaixo Agora vem Mas prepara aí Que se a gente não pegar a gente vai levar a cabeça Aqui ó Olha só Prepara aí hein Olha lá só a linha zona Eu acho que a gente vai levar galera Oi Oi Leva de boa Fechadeira Vou ver se eu vou um pouquinho mais pra cá Ó, essa fez um buracão ali hein Me leva Ó, esse Experimentar Fechadeira total Mas, vamos Fechadeira Woohoo 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 Oi Ha ha Woohoo Vamos lá, vamos lá, Niki! Caraca, eu vi beus dos acudas lá de dentro, porque eu vi tipo, pum, 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 pulando bastante, tinha uma massa, né, de água, e tava só espuma, e tinha uma, um caminho tava de espuma, como que tinha passado outra onda, opa! Onde é essa? Não! Então... Ela... Foi difícil segurar ali, hein? Tem uns anos que eu achei que eu ia... Um ponto fluido... Eu já achei que eu ia... Matar, porque eu vinha, pim, 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 mas foi topo! Ficou meio... Ela ficou tipo, como se fosse a parede inteira da onda, fica sem definição, então não tem tanta velocidade pra bater alguma coisa. Aqui tem uma... Ó, esse picozinho aqui que eu tinha me amarrado na última vez ali, gravei ali um ponto de referência. Mas não tá funcionando agora. Foi quando a gente entrou, eu vim pra cá. Ver se... Eu tenho sorte agora, meu ônibus. Vou esperar que eles passem uma sériezinha. Sei que eu tenho sorte agora. Ó, ela fica querendo me informar. Mas tem que correr pra lá. Vai de trás, ó, talvez. Talvez... Olha o seu fluido. Qual é essa daqui? Ela tá muito branca aqui. Ó. Não. Eu acho que é porque já tá um tamanho que não aguenta mais essa bancadazinha. A gente vê se o espelho aqui tava menor e tava funcionando. Ó o seu daqui. Fala. Fala. Olha, é? Aqui as opções para não estar funcionando Ou a direção da ondulação Ou 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 A maré Ou então é porque Já tem muita onda Para a bancada aguentar Está maior Então deixa eu ir para a próxima vez Pode ser também Ela meio que morre aqui Não faz No último ano eu tive que fazer uma parede girada para a esquerda E a direita também Mas a esquerda estava mesmo bonitinha Tá Se não vier enquanto eu estou entrando aqui Um aqui Eu vou fazer a missão de novo Para a gente ir lá para dentro Para ir lá de fora Gostei do Da adrenalina E no drop Achei que eu ia para cá Seriamente Ó Talvez Esse daqui Pode ser Não Ufa Nossa Tava na esperança Bem ou sério ali de fora Vamos lá Se quiser para ver Vai passar lá nos caras Vai passar lá nos caras Só vai arrumar aqui embaixo Pronto Ela vai ser uma fechadeira Às vezes ela faz uma forma assim que vai Talvez Estão vindo Estão vindo Estão vindo Fui fazer uma fechadeira Fui virar para o outro lado Para a área de cada um 360 Lascou Pois valeu Ó Vem uma Uma Fui virar Lá Bom, tá emoções divertidas, mas é, a onda tá uma porrada, mas ela tá menos porrada do que eu imaginava, porque eu já peguei aqui menor, mais power, então pode ser que seja a direção, ou então tô ficando forte aí pro treinamento, pode ser também, mas tá escuda, mas eu tô achando que ela não tava tão power, pelo tamanho, olha lá, esse é um dia aí que eu falei galera, ela não tá formando, não sei porquê, fica com esperança, ela parece que vai, mas não vai, eita, não correria de fora, hein, fora, ui, pessoal, olha, prepara o cofio, Opa, tem um carro que é isso, talvez essa, tá um direito aqui, não Olha, olha o carro na esquerda, vir rapidinho, ui, grande na central, acho que aqui no Itaja, para a onda, é melhor, Tu tá falando, faz mais buraco, mais possibilidade de manobra, mas hoje tá, acho que tá quebrando tão lá fora, que ela tá vindo já sem energia, chega ali embaixo, ela, não, não te dá tempo de correr, pra bater no acertão, então, foi numa etapa aqui, Tu tá achando aqui? Oh, oi? Olha o tubo Eu vim ali com a quinta Não, vou ter as duas mãos no bico Passei voada, mas aqui embaixo já não formou Eu vou ter as duas mãos no bico Tá quente? É questão de limpeza Eu acho que a gente está passando um parafino em vocês, não é possível? Tá Mas eu passei muito produto aqui É É uma boazinha Ufa Olha isso aqui Acho que isso Uau Já pareceu muito bom Ufa 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 Não! Não, 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 não A parada também é tipo Testar várias ondas Porque se você fica esperando sempre a boa Do dia Pode ser que aconteça Mas, inserir, você vai saber que é a boa Tem que experimentar, experimentar É que eu acho um variozinho legal Ficando formar aqui, galera Eu vou Eu estou Primeiro na espera de pegar essa ondinha boa E Estou um pouco decepcionada, na real Porque Ela, tu olha pra ela Parece que vai formar, mas Chega um momento ali que ela Desiste Desiste de formar Pera aí, hein Vamos ver Vamos ver Opa Opa, opa Opa, opa Ó, ela já aparece aqui Espera Vai cru Vai pra cá, olha Parece Olha lá Opa Ih, você vai fazer a esquerda animal, hein Ali embaixo O cara consegue passar a sessão Bora Bora E a boa É Eu estou Já motivadíssima Para quando todas essas funções passarem Da life, da vida E esses estresses e tudo E eu voltar a fazer equilíbrio todo dia Meu surf pra vocês E tá suando também todo dia Porque eu não Todos os surfs que eu fiz em 2024 Foram com vocês Imagina Então É Tô na pira de vinho Todo dia pra água E botar Água salgada no corpo O corpinho O verdoso de água salgada Opa Opa, opa, opa E aí, cara Vocês estão cheios de eu morrer? Não O que é isso? Não, não. 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 Aí você tem que ir embora. Não. 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 Caracolete. Por quanto tempo passou? 38 minutos. Pronto. Vocês viram menos porque a câmera deu tilt. Mas não vai dar pra ficar muito mais tempo não, hein? Então é aproveitar os últimos minutos. A gente pega uma irada. Mas vocês viram que ali quando eu tava entrando, galera, agora que tava um tempo aqui sem onda, surfar é entender o mar. É entender os times do mar. Então por isso que é importante a gente estar sempre indo pra começar a ter uma relação com o mar. Então... É... Eu fui só na manha tentando entrar, mas tipo sem gastar muita energia. Quando eu vi que ela parou, eu... Deu o gás pra entrar. Porque ali tava levando porradinha pra entrar no começo. Olha. Olha isso aqui. Não. Olha. Olha. Se me acha maior. Mas ele forma uma raminha por ali. Olha. 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 Tem uma série aí, hein? Tem uma série aí, hein? Olha. Tem uma coisa aqui, hein? Olha. Olha. Parece que tem uma boa forma aqui. Pra cá. Olha. 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 Deixa eu lá, hein? Tá. Tá. O que é isso? Passa ali com todo mundo, a onda ficou super esquisita galera Mas eu saio aqui em baixo, que é ali para ter aerado para dar um escorridão Mas eu queria uma rampinha Vamos ver se a gente consegue pegar Olha aqui Aqui Caralho, esse aqui é remado agora Esse aqui é remado, vou até limpar vocês se vocês verem Vindo lá E só espuma de rabo de olho Fica aqui no inside Tem... Essa onda está tipo... Aquela história galera que tem só o tamanho Tem só o tamanho mas não está... Pronto, está irado para se divertir, estou me divertindo horrores Imagina a onda perfeita, perfeita Está mais um treino Vai pegar a intimidade aqui com a praia Olha, vocês ficam vindo sóis Vocês ficam vindo sóis Vocês ficam vindo sóis Eu fico aqui Oh Nesses mares assim maiores que de acontecer vocês entram um... Galera que tem medo Imagina Tem medo Você Não é bom entrar no mar assim, né? Que pode te dar um terrorismo Ainda mais que vem a onda lá atrás Quando você está sentindo ver lá atrás você fala Meu Deus do céu Mas... É... É importante entrar num pouquinho maior E às vezes até com um amigo também Um amigo, uma pessoa de confiança Ou você entra numa escola Ou uma pessoa que você tem confiança Que vai te ajudar Opa Marloninho Já foi Ó Estou falando com vocês Perdi a outra Mas era uma Essa aqui pequenininha Olha essa Mais para cá O que eu estava procurando É... Eu estava dizendo É... Você se forçar também tem um pouquinho... Passar medo Tipo... Porque vai a onda você vai... Mais cedo ou mais tarde você vai ter uma situação de medo Então... É irado galera O medo de ter medo é... Sinão nunca a gente está vivo Então o medo faz parte E... O grande lance é... Opa 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 Rolinho Foi um rolinho É maiorzinho É um... Um rolo 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 Mas... Estava dizendo Passar medo é... Faz parte do game Então você se permitir também ter medo Passar um pouco de medo E não tipo... Morrer de medo ao ponto de você... Perder a noção Tipo... É... Você se deixar guiar pelo medo Mas só passar o medo e... Eu consigo Então... Ir de escadinha em escadinha E não vai ter a hora perfeita Você vai ter... Opa Espera aí Opa 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 Me amassou Galera Eu estou mesmo na areia Também falta agora entrar em Mas porra Não esporra Opa 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 Eu estava dizendo Não existe um momento perfeito Galera Vai indo E vai que vai Mas sempre com segurança É... Principalmente segurança Lixe Está sempre numa zona que Se acontecer alguma coisa vai ter pessoas para te ajudar E... E... E se aventurando Aventura com segurança 100% E o cordinho do pé de pato também O pé de pato É um... Um aparelho de segurança E a cordinha do pé de pato Que é o lixo do pé de pato É tipo isso Tem segurança aqui Mais que o pé de pato Super importante também E galera A prancha é a bola de vocês Então... Garra Nunca soltar Eu vou... Bem preparado aqui no canal Eu solto raramente E quando eu solto É porque eu tento meio que segurar a câmera também Porque... Perder a câmera é bem foda também Então... Eu... Essa dica aí é... É mais até para também criar massa muscular E tem que agarrar a prancha Você fica ali na turbulência Então é importante Não consegue no começo Mas vai tentando Eu vou soltar a prancha Viu? Pera aí A cala Eu estou 1km antes do... Olha o cindão Agora Tem uma pedra bem aqui Vocês estão vendo? Tá vendo ela aqui? Eu saí daqui meio que... Tá vendo? Vocês... Fez por uma meio esquisita É que tem uma bancada de pedra ali Veio que sair daqui Vai que... Sem querer a... Onde ele fugiu pra ali Vai! 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 Caraca, vindo! Pulega! E olha... Só para também... Falar uma parada aqui do medo também Medo galera Todo mundo tem Então... Não fique com vergonha se você tem medo Opa! Pera aí Opa! Opa! Uuuh! Opa! 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 A verdade, esse mundo está aí É pra correr Pra tipo... começar a jogar Ó Cário menina, olha O drofinho 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 O chão não começou a funcionar O drofinho Estava dizendo Medo Todo mundo tem Então não tenha vergonha Se tem medo, eu tenho medo E todos meus amigos Que são proas e pegam ondas Eu nunca sei falar Que um deles não tinha medo Então medo todo mundo tem E você tá começando A pegar onda, você tem medo de uma onda de meio metro Uma ondinha pequenininha Eu também tinha quando tava começando E todo mundo começou tinha Então faz parte, tá bem? Não fica com vergonha do seu medo É um processo Todo mundo passou E você vai passar também Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Depois do surf Já tenho aqui meu rangaceira Preparada Turacito de pão Ovo cozido E aqui 15 gramas de queijo tipo Minas Então preparar a comida É o segredo do sucesso Pelo menos eu acho Eu não sou a dona da razão Mas pra mim funciona Então Ter aí preparada a alimentação Faz uma diferença Pra mim gigante Até porque como eu estou falando aqui Eu estou na função de perder peso Perder um pouquinho de gordura Porque no bodyboard é importante A gente está mais fit É mais fácil de fazer as manobras E tudo Então como eu estou aí nesse processo Cuidar Saber o que tu vai comer Na próxima comida É super importante Então Isso aqui está sendo depois do surf Eu vou comer isso aí E eu queria mostrar pra vocês Eu tenho um aplicativo que eu uso Que se chama Fat Secret É um segredo aí Da gordura Que ele Vou mostrar aqui pra vocês É esse daqui Será que a gente está dando pra ver Esse verdinho aqui Então Ele É Você tem um tipo Um diariozinho galera Então no caso aqui O meu Tem uns planos pagos Tudo tem um plano De grátis Então bota aqui O que eu comi de manhã E Aqui tu pode botar Pelas refeições E tal Por exemplo Aqui tem Estadão pra ver aí Tem o almoço Jantar Lanche E depois tu vai colocando As gramas Que tu comeu No caso tem uma balança De algum fazendo Mas dá pra fazer também Sem balança Pela quantidade Dos pacotes Tu sabe Se não tem um alimento aqui Tu consegue colocar Então imagina Tu compra Um pacote de biscoito E não tem aqui O nome do biscoito Então tu pode Colocar E tu olha Atrás E tu coloca Quantos tu comeu Ele calcula Então É irado porque Você consegue ver Realmente Quanto é que você está Botando pra dentro E quanto é que você está gastando No caso Eu tenho aqui Um relógio Esse relógio Que eu sempre uso Aqui pra gravar os vídeos Ele me dá Os passos Que eu ando E os treinos Que eu faço Então ele me dá Uma média Bem fiável De quanto é que eu estou Gastando no dia Pelos meus batimentos cardíacos É que ele consegue Associar Mas dá pra ter Uma noção Se faz um Tem um site Que você dá pra ver Fazer um cálculo Com o seu peso Sua atividade Diária E tudo Dá pra saber mais ou menos O que você gasta Então Esse aplicativo aqui Que é o Fat Secret Que eu estava falando Que é irado Que tem outros também Que tem um Pay Não sei o que Que é outro também Super famoso Mas eu gosto Mas eu gosto desse Porque eu comecei a usar E acabou que eu Aprendi a usar Então Fica mais fácil Então eu vou colocando E eu vou sabendo Como eu quero perder Então eu tenho que ficar Num Num déficit De De calorias Então É legal Já estou sentindo Uma diferença Eu No próximo vídeo Eu vou tentar Fazer um vídeo Para ver Como é que está Do primeiro dia Que a gente filmou Que eu botei aqui Que foi no dia Um de janeiro Hoje são São nove Então Já vai dar Para saber Uma Diferença Já vai dar Para ver Alguma coisa Na balança A balança Eu não acho Muito fiável Porque às vezes Você pode estar Perdendo Líquido Então No caso Por exemplo Eu estou tomando Quatro garrafinhas Dessa de água Você tem um litro e meio Então entre quatro e cinco Quando tu começa A beber água É muito doido O corpo Ele começa também A eliminar Então tu fica Sem muita retenção De líquido Então pode ser Também isso E a galera Que está vindo A primeira vez Aqui no vídeo Eu estou contando Aqui que ano passado Foi um ano Muito estressante Para mim Então Eu sou uma pessoa Que está estressada Come Então eu Acabei que eu engordei Bastante Deve ter engordado Em uns três quilinhos Para mim É muito porque Eu tenho Um metro e sessenta Então três quilos Para mim Faz uma diferença Grande Então Com isso também Quando tu não está Muito entrando a água Acaba que tu não tem Muita noção Quanto é que tu está bebendo E aqui também Uma parada importante Galera Quem pega a onda A gente fica surfando Pode ser que a gente Não tenha muita sensação Porque a gente está Dendo a água Mas a gente está perdendo Muito líquido Então é importante A gente estar hidratando Mais do que uma pessoa Normal Então Por isso também Que eu tomo Bastante água Isso aqui também Foi uma coisa Dita através De um nutricionista Para mim Não é uma parada Que sai da minha Cabeça Na loucura Então É isso Eu espero Que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje O Hugo e a Tati Estão melhorando Então Eu provavelmente Vai ter mais vídeos Aqui Como diário Que era o que eu estava Querendo fazer Que o que vai acontecer Com certeza Agora estou fazendo O que eu posso Quando eu estou indo surfar Vocês estão indo surfar Todas as vezes comigo E eu espero que Agora Nos próximos dias Ele esteja melhorando E eu esteja colocando Um vídeo Todo dia Amanhã é muito provável Que eu vá surfar Então amanhã é muito provável Que eu esteja de volta Mas estamos juntos E até amanhã galera Espero que vocês estejam Evoluindo também Aqui Com as dicas do surf